Proprietário das duas maiores redes sociais do planeta, Facebook e Instagram. Dos aplicativos de mensagens instantâneas como Facebook Messenger e, por enquanto, o mais popular do mundo, WhatsApp, com cerca de 1.5 bilhões de usuários cadastrados, adquiriu recentemente a maior plataforma de compartilhamento de imagens em loop, a GIF. Possui 16 data centers espalhados pelo globo, detém 92 mil quilômetros de cabos submarinos, sem contar aqueles em que opera em consórcio junto com o Google, Microsoft e Amazon. E em 2019, o seu faturamento foi de 70 bilhões e 697 milhões de dólares. Apesar disso, seu crescimento anual foi de 27%, o menor desde sua fundação. Tudo isso contrasta com ações um tanto duvidosas e até mesmo antiéticas. Nesse mesmo ano, em 2019, estima-se que 16,7 milhões de dólares foram gastos apenas com lobby. Ou seja, influenciando políticos, legisladores e membros de agências reguladoras para atuarem em prol da sua causa e dos seus interesses. E você ainda achando que seu voto influencia alguma coisa, né? E talvez todo esse lobby tenha sido necessário. Depois de um vazamento massivo de dados de 50 milhões de usuários lá em 2018 e a polêmica parceria com a Cambridge Analytica, onde descobriu-se que dados sensíveis, até então compartilhados por meio do Facebook Messenger, até então considerado privados, foram compartilhados sem qualquer permissão expressa por parte dos próprios usuários e analisados por essa empresa, a fim de mudar a percepção ideológica e política desses indivíduos. E com algumas evidências de que isso tenha mudado o resultado das eleições de diversos países onde esses dados foram coletados e analisados. Isso sem falar sobre os diversos experimentos sociais comprovados por alguns estudos de universidades americanas e alguns deles admitidos com muito orgulho pelo próprio CEO da empresa, do Facebook. Depois veio a Libra, uma tentativa fracassada de se criar uma moeda digital e o mais recente, um verdadeiro êxodo de pessoas das suas plataformas, principalmente do WhatsApp, devido à imposição de uma política de privacidade totalmente confusa de compartilhamento de dados com o Facebook. E eu vou parar por aqui porque a lista é extensa, caso contrário, não vou chegar no objetivo desse vídeo. Mas afinal, como o Facebook, depois de tanta irresponsabilidade e de todos esses abusos cometidos contra os usuários, ainda mantém todo o seu poder e sua influência? Bem, é óbvio que o lobby político é a sua principal fonte de sustentação. É o velho corporativismo ou capitalismo de Estado. Ajude o governo, que o governo te ajuda. E como? Fornecendo acesso aos dados de bilhões de usuários, facilitando o monitoramento e a vigilância em massa. Como monitorar bilhões de habitantes em tempo real? Pelo CPF? RG? Cartão de crédito? Claro que não. Na internet, tudo isso é inútil. Na internet, a vigilância se dá através de smartphones, navegadores e aplicativos. E é claro, estou falando de países um pouquinho mais livres, onde o controle da internet ainda não está totalmente nas mãos de uma máfia autoritária e ditatorial, como é o caso da China. E essa prática de vigilância por governos já foi provada por meio de milhares de documentos secretos vazados em 2013 pelo ex-agente da NSA, o Edward Snowden. Na internet, a sua identidade é definida não com base em quem você é, e sim no que você faz, como faz, quando faz e com quem o faz. Como interage ou reage a um vídeo ou uma postagem? O que compartilha? Por que compartilha? Quando e como você rola a timeline, uma página de uma rede social? Ou o quão rápido você decide clicar em algo, em uma postagem, em um vídeo ou um anúncio? Tudo isso compõe o que é chamado de entropia. Entropia é a quantidade matemática que permite medir o quão perto um fato chega a revelar a identidade de alguém de maneira única. E essa quantidade geralmente é medida em bits. Não vou entrar nos detalhes técnicos chatos aqui, mas vou dar um exemplo bem cotidiano. Bem, eu não sei onde você mora, mas se eu tiver acesso ao seu perfil público no Facebook, agora eu posso saber quem você segue, os grupos que você participa, suas postagens e a partir das suas postagens, eu posso analisar o seu padrão de escrita, seu sotaque, suas giras, cada informação dessa corresponde a um ou mais bits de dados de entropia, que somados, podem me fornecer com muita precisão qual é a sua cidade e até mesmo o bairro onde você mora. Mas veja, muitos de vocês já facilitaram o meu trabalho e já disponibilizaram tudo isso lá no seu perfil do Facebook. Ok, não há com o que se preocupar, já que eu não faria nada com essas informações. Até porque ela não é nada e chega nem ser a milésima fração de uma única gota em um oceano vasto de informações que o Facebook e as outras big techs coletam sobre você e sobre sua vida todos os anos. E a cada dado, cada bit de informação é agregado a outro e a outros e a outros até compor um perfil único e exclusivo sobre você. É o que chamamos de impressão digital, a sua marca, o seu jeito de caminhar pela internet. E se você é um daqueles que não se preocupa nem um pouco com a sua privacidade, essa impressão será exclusiva entre os mais de 2 bilhões de usuários que acessam a internet todos os dias. E isso expõe, inclusive, a completa inutilidade da Lei Geral de Proteção de Dados, que foi aprovada lá na União Europeia e acabou de ser aprovada aqui no Brasil, com o status de A Grande Vitória do Direito à Privacidade Individual. Caso a PEC seja aprovada no Congresso e sancionada pelo governo, a privacidade dos dados digitais vai ser considerada um direito fundamental do cidadão. Ah tá, agora eu fiquei mais tranquilo. Meu direito à privacidade vai ser garantido pela Constituição Federal? Besteira total, as empresas não precisam dos seus dados pessoais. Bastam elas analisarem o seu perfil de navegação, como você age na internet e os metadados, ou seja, a história por trás dos dados. Data e hora na qual você navegou, pra quem você encaminhou a mensagem, de onde veio, pra onde foi, marque modelo do aparelho, tipo versão do sistema, tipo versão do navegador, tipo versão do aplicativo, resolução da tela, status da bateria, status da rede, Wi-Fi, Bluetooth, 4G, GPS, NFC, dezenas de sensores. E a preocupação de burocratas é que essas empresas comecem a coletar seu nome, sua identidade ou seu endereço de residência? Mas com tantos dados, será que isso é realmente necessário? Óbvio que não, porque elas já criaram uma identidade digital exclusiva e única sobre você. E agora que o Facebook possui a sua impressão digital, ele consegue rastreá-lo onde quer que você vá, até mesmo você que não frequenta mais a rede social principal do Mark Zuckerberg. Uma centena de cookies de rastreio foram baixados para o seu dispositivo, enquanto você nem imaginava que isso existia, enquanto você acessava cada página na web, buscava por termos, vídeos, postagens, links, ou seja, tudo que foi produzido por você. Em termos de interação com a internet, foram coletados e armazenados em servidores no que agora compõe uma espécie de palácio das memórias. Uma biblioteca digital vasta, com gigabytes de informações, todas elas associadas à sua identidade digital, que aumenta a cada dia. E tudo isso, se não for bloqueado, se não for impedido, vai criando, vai agregando bit a bit a sua impressão digital, deixando-a atualizada, para que nenhum detalhe sobre o seu caminhar na internet passe desapercebido. Por que? Você pensou que o Facebook só estava lá no Facebook? Na rede social? Bobinho. Ele está em toda parte. Ele faz acordo com inúmeros sites, blogs e portais, para colocar lá um rastreador, para seguir você onde quer que você vá na internet. Não importa se você esteja dentro ou fora do Facebook. É o que chamamos de cookies de rastreio. E quanto aos dados que o Facebook coleta sobre você, quando você está lá na plataforma, dentro da rede social, você pode, agora mesmo, conferir o tamanho dessa biblioteca. Basta você buscar por configurações de privacidade, depois em configurações, em seguida, suas informações do Facebook e, por fim, baixar suas informações. Depois comenta aqui embaixo quantos gigabytes de dados o Facebook já coletou sobre você. Isso sem falar do compartilhamento de contatos. Quando você se cadastra em algum dos serviços do Facebook, o aplicativo acessa a sua lista de contatos. Então, mesmo que o seu amigo ou familiar não esteja cadastrado em nenhum desses serviços, o Facebook tem agora a possibilidade de ligar as pontas e descobrir os gostos e hábitos dessas pessoas e rastreá-las na internet e fazer o mesmo o que faz com você. Comercializar todos esses dados para os anunciantes, os verdadeiros clientes do Facebook. Mas não é uma venda direta. O Facebook não precisa vender nenhum dado seu a ninguém. Basta ele agregar tudo isso, tudo que ele consegue coletar, de diversas formas, analisá-las com a ajuda de softwares poderosos, com o dinheiro que o Facebook consegue pagar, com o time de programadores e infraestrutura que eles têm, para criar um perfil consistente sobre você, para associar esses dados a você tão bem, a ponto de descobrir exatamente o que você quer. E aí, acabou de comprar um produto na internet? Saiba que o Facebook pode ter influenciado aí na sua decisão. E essa taxa, digamos de conversão, é usada para atrair mais e mais anunciantes, aumentando o preço por anúncios e, consequentemente, a receita do Facebook e, consequentemente, investimentos cada vez massivos em tecnologia e estratégia para rastrear você ao navegar na internet. Então, respondendo a pergunta de onde vem o poder do Facebook e das Big Techs, aí está a resposta. Da coleta massiva de dados dos seus usuários. Mas coletar os dados dos usuários que usam a sua plataforma é apenas uma das formas de se coletar dados. Há uma outra forma que é ainda mais perturbadora e vai chocar você. É fato que houve recentemente uma migração em massa de usuários das plataformas do Facebook, em especial a rede social e, principalmente, o WhatsApp, não só por conta das suas políticas de privacidade abusivas e da completa falta de confiança, mas também por insatisfação com as políticas de discurso de ódio, um tanto contraditórias e com uma atitude claramente tendenciosa. Seja escondendo ou deletando postagens e perfis de conservadores. A galera mais situada à direita do espectro político e até mesmo libertários. Um claro posicionamento contra a livre expressão de pensamento e, ao mesmo tempo, um total alinhamento com as políticas de controle estatal, um autoritarismo que é a marca de ideais socialistas de esquerda. E tá na cara que o que mais o Facebook precisa nesse momento é de um estado grande e controlador, onde ele possa continuar fazendo seu lobby e impedir o surgimento de concorrentes. Mas isso é assunto pra outro vídeo. Tá, agora digamos que você faz parte dessa galera que o Facebook resolveu calar, que o Facebook resolveu expulsar da plataforma. Você resolve excluir o aplicativo do Facebook e também do WhatsApp, seja porque você não pode se expressar lá, ou porque você só quer mesmo se ver livre da coleta de dados e da vigilância persistente dessa Big Tech, do Facebook. Ou por conta de ambos, correto? Ora, deletou o aplicativo, tá tudo certo agora, né? Lamento, mas esse é um grande equívoco. Isso porque existe um acordo entre o Facebook e as principais fabricantes de smartphones Android que torna impossível excluir os aplicativos do Facebook. E olha que eu nem estou falando dos blowers, ou seja, aplicativos que vêm pré-instalados de fábrica e que você não pode deletar, pelo menos com o seu nível de permissão de usuário. Eu estou falando, na verdade, dos smartphones que aparentemente deixam você remover os aplicativos do Facebook numa boa. Mas, nos bastidores, roda uma versão silenciosa que continua coletando dados sobre suas atividades em seu dispositivo. Duvida? Vamos fazer o seguinte, então. Vá até o seu aparelho, desde que seja Android, já que a Apple fecha completamente qualquer possibilidade de alteração no sistema. Então, esse procedimento aqui é para smartphones Android, ok? Então, você vai lá em configurações e procure por processos. Cada aparelho pode ter um caminho diferente. No meu aparelho, eu consigo fazer isso exatamente como aparece aí na tela agora, indo em configurações, aplicativos e nos três pontinhos aqui em cima, mostrar processos do sistema. E agora, aqui na barra de busca, basta digitar Face. Esse é o meu aparelho, digamos, social, sem nenhuma alteração no sistema, eu não encontro nada. Ou seja, o aplicativo oficial do Facebook não está instalado aqui. Ele não existe no meu aparelho. E faz muito tempo, inclusive. Mas veja o que acontece quando eu adiciono os processos do sistema aqui na busca. Acabo de encontrar três processos, ou três aplicativos contendo o nome Facebook. Facebook App Installer, Facebook App Manager e Facebook Services. A princípio, o sistema diz que eles não pedem nenhuma permissão. Ótimo, né? Mas se eu começo a olhar a parte de consumo de rede de dados, o sistema informa que esses aplicativos estão rodando por padrão em primeiro e segundo plano, o que implica que, como não há nenhuma interação minha, como usuário, com esses aplicativos, já que tudo indica serem aplicativos desse sistema onde o usuário não tem acesso, se eu não estou fazendo nenhuma requisição aqui, a conclusão óbvia é que esses aplicativos estão transmitindo vários dados para servidores externos. Agora, quais são esses dados? Não sei. O Facebook certamente tem uma explicação? Ah, sempre tem. Mas será que eu posso confiar? A não ser que esses aplicativos sejam de código aberto, e eles não são? Não. Não dá pra confiar. Mas a pergunta principal não é essa. A pergunta que deve ser feita é, por que esses aplicativos estão aqui? Mesmo que eu não tenha nenhum aplicativo do Facebook instalado nesse smartphone, por que isso daqui continua instalado no meu aparelho? Também não sei te responder. O que eu sei é que o Facebook continua me rastreando. O Facebook continua rastreando você. E se você clicar em qualquer um desses aplicativos, aparece a opção de desativar. E aí você respira aliviado. Ah, que maravilha. É só deixar ele como inativo e pronto, problema resolvido. Olha, lamento mais uma vez desapontá-lo. Desativar um app significa que você não o removeu do seu aparelho. Significa apenas que ele foi removido para o usuário, para você. Mas o aplicativo ainda continua lá e pode ser instalado pelo sistema a qualquer momento. E isso é até fácil de provar. Depois que você clicou em desativar, se você for em armazenamento e apagar os dados móveis, passados alguns minutos, você vai perceber que o app volta a consumir dados, o que prova que ele ainda está ativo como antes. Então, não resolveu nada. Na prática, ele ainda continua coletando dados, talvez de forma ainda mais furtiva e inacessível pela interface de usuário. Desativando ou não, vai dar na mesma. E procurando aqui por outros processos, eu encontrei coisas ainda mais absurdas. Como, por exemplo, um aplicativo oculto chamado de Partner Netflix Activation. Ou algo como ativação de parceiro Netflix. Veja, eu nunca instalei a Netflix aqui nesse aparelho. E olha só, nesse caso, eu tenho até a permissão de desinstalar o aplicativo. Olha que interessante. Mas, de novo, o que esse negócio faz aqui? Em nenhum momento eu instalei a Netflix ou concordei com isso. Concordei com esse aplicativo aqui. Por que esse app deveria estar aqui? Em seguida, encontrei este processo aqui, chamado de Configuração de Parceiros do Google. Agora, que parceiros são esses? A NSA? O governo chinês, talvez? Isso sem falar dos incontáveis crepewares. Ou seja, aplicativos inúteis que só estão aqui no aparelho para ocupar espaço porque algum desenvolvedor pagou para ele estar aqui. Ou é alguma funcionalidade que o fabricante achou que seria útil ou estão aqui mesmo para serem usados como recurso de telemetria. Ou seja, monitorar minhas atividades mesmo. E essas são apenas as principais e mais intrusivas formas do Facebook e outras big techs de te rastrear. E meu objetivo é abordar a maioria delas com maior profundidade em outros vídeos. Se você quiser acompanhar essa jornada, basta clicar no botão inscreva-se logo abaixo e ao lado ativar todas as notificações. Então aqui vai uma dura verdade. Desinstalar o Facebook não garante que você vai se livrar do Facebook. Mas para você que chegou até aqui, eu tenho uma ótima notícia. Tudo isso tem solução. Não é uma solução perfeita. Será necessário algum esforço, algum nível de desconforto. Mas no final, vai valer muito a pena. Primeira opção, mude o sistema do seu dispositivo, do seu smartphone, para algumas dessas versões. Lineage OS, Calyx OS ou Grafene OS. São versões modificadas do sistema operacional Android, focadas em privacidade. Significa que esses sistemas são livres de todos esses blowers e crapwares que os fabricantes dos aparelhos insistem em adicionar ao sistema. Esses sistemas não vêm com a Play Store instalada, a loja de aplicativos do Google. O que é excelente, porque já elimina a telemetria e a coleta de dados para os servidores do Google. E é claro, livre do rastreio e do monitoramento persistente do Facebook. E caso você precise de algum aplicativo adicional, basta utilizar o repositório FDroid, que é hoje o principal repositório de aplicativos open source. Ou, caso precise realmente de algum aplicativo que esteja apenas na Play Store, utilize a Aurora Store, que é uma espécie de front-end da Play Store. Ou seja, ela disponibiliza todos os aplicativos que estão lá na loja do Google. Inclusive, as atualizações. Mas com uma diferença crucial. Você não precisa de um e-mail do Google para isso. A Aurora tem uma opção de criar uma conta anônima para você baixar os aplicativos, e assim o Google não poder saber quem é você associá-lo às suas novas atividades. A não ser que você baixe um aplicativo do próprio Google. Aí, meu amigo, nenhum milagre resolve. Substitua o WhatsApp e, principalmente, o Facebook Messenger por mensageiros de código aberto e que não coletam ou armazenam dados e metadados sobre você. E, de preferência, que o armazenamento seja descentralizado, como as alternativas que eu listei neste vídeo aqui dos cards. Mas se você ainda quiser continuar usando o Facebook, mesmo depois de tudo isso que acabou de assistir, prefira Web Apps, ou seja, acessar aplicações pelo seu navegador, ao invés de baixar os aplicativos, já que eles requerem várias permissões, o que é péssimo para sua privacidade. No final, a única forma de não ser rastreado pelas Big Techs é se desapegar. Usar aplicativos e sistemas alternativos com foco em privacidade, open source e que não coletam dados e nem metadados sobre você. Eles não são lá muito convenientes de se usar, mas esse é o preço da privacidade. E as Big Techs sabem disso, sabem que todos adoramos conforto e conveniência, e é por isso que eles investem milhões ou bilhões em designers, porque eles sabem que muitos de vocês vão trocar a sua privacidade por conforto e facilidade. Agradeço a você que chegou até aqui, e se acha que esse conteúdo é importante para outras pessoas, considere compartilhar esse vídeo, porque se depender do YouTube, do Google, elas nunca ficarão sabendo dessas informações. Então é isso, te vejo no próximo vídeo. Tchau!